1, 2, 3, abre! Oi galera do Kids Fun! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar uma trollagem muito maneira com a Rafa, como vocês já viram aí no título. Isso aí eu vou dar um carro pra Rafa. Só que esse carro não vai ser dela de verdade. É, você já viram aí no canal que eu tô ensinando a Rafa a dirigir, ela tá treinando, ela já tem carteira mas não sabe muito bem, então ela tá aprendendo aos poucos. E de uns tempos pra cá ela começou a falar comigo assim Felipe, eu tô pensando em comprar um carro, vou comprar tal carro. E aí que veio essa ideia. Eu vou fingir que eu vou dar um carro de presente pra ela. E por que eu tô fazendo essa trollagem? Porque ela merece. Ela já fez várias trollagens comigo e eu não revidei ainda. Ela jogou água enquanto eu dormia em mim. Ela fingiu que eu roubou meu carro com meu pai que tá até aqui do meu lado, ó. Né, pai? Meu pai ajuda todo mundo. E também ela pintou a minha unha enquanto eu tava dormindo. E hoje vai ser a vingança, só que vai ser uma vingança num nível um pouco superior, né? Vai ser sinistro. Então, se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! E vocês devem estar se perguntando por que eu tô aqui no carro com meu pai. O que a gente tá indo fazer? A gente tá indo lá agora no aeroporto pra alugar um carro que vai ser o carro fake da Rafa. A gente vai alugar por dois dias, né? Ou um dia até. E eu vou chegar na casa da Rafa amanhã, que é dia de gravação nosso. E vou falar que eu comprei um carro novo pra ela. E eu quero muito ver a reação dela. Eu vou falar pra ela andar e quando ela tiver assim no final, eu vou falar abre o porta-luvas. E vai tá lá dizendo que o carro é alugado. E aí que eu quero ver. O que que tu acha que vai acontecer, pai? Ela não vai gostar. Não, isso eu sei. Mas qual tu acha que vai ser a reação dela? Tu acha que ela vai chorar, ficar triste comigo, chateada? Vai ficar um pouco revoltada. Mas gente, espero que vocês não fiquem chateados comigo, porque eu só tô fazendo essa trollagem porque ela já fez três comigo e ela merece. Então essa é uma vingança. E com certeza ela também não vai deixar barato. Então agora vamos lá pegar o carro. Mas antes disso, deixar muito like aí embaixo. A nossa meta de likes pra esse vídeo é 100 mil likes. Vamos bater 100 mil likes pra esse vídeo. Pra quem sabe fazer outras trollagens com a Rafa, né? A gente sabe que vocês gostam muito de trollagens. Então agora partiu pro aeroporto pra gente pegar esse carro. Chegamos aqui onde nós vamos pegar o carro agora. Então, tá animado, pai? Claro. Tá, vamos lá. E galera, já pegamos o carro. Esse carro aqui que vai ser o carro da Rafa Falso. Eu tô aqui na locadora agora. Acha que vai dar certo, pai? Com certeza, é. A Rafa vai ficar um pouco enfurecida. E aqui, galera, nós acabamos de chegar no shopping. Vou mostrar um pouco melhor pra vocês como é que é o carro. O carro aqui, ele é vermelho, todo vermelho. Tá novinho, então ela realmente vai achar que eu comprei. Ali tá o meu pai, ó, que chegou com o meu carro. E aqui tá o carro bem bonito à frente dele. Ó, vou mostrar pra vocês aqui esse lado também. Bem bacana. Aqui, galera, a parte interna é normal, né? Tipo, é bem simples. Tem o rádio aqui, porta-luvas tá ali. E aqui tem o volante. Ali é onde a Rafa vai passar a marcha, né? Deixa eu ligar ali aqui pra vocês. Vou botar a chave pra ver que ele acende. Olha, acendeu o painel. Bem bonitinho, um carro bem bacaninha. E vocês devem estar querendo saber por que agora eu tô aqui no shopping. É o carro ali atrás, ó. Esse carro aqui que vai ser o que eu vou dar de presente pra Rafa falso, né? E eu tô aqui no shopping pra tentar comprar um laço que eu vou colocar em cima do carro. Pra ficar bem, assim, parecendo um presentão mesmo. Então eu vou comprar algumas coisas pra fazer esse laço, porque eu acho que não vende laço gigante assim normalmente, né? Então eu vou comprar, sei lá, um papel, uma cartolina, alguma coisa pra fingir que é um laço, né? Vamos lá tentar achar alguma coisa assim, parecida com o laço. Gente, tô aqui na loja, eu já peguei aqui, isso daqui vai ser o laço. A gente vai transformar também, nós pegamos durex e cartolina pra fazer um laço gigantesco pra eu tentar colocar em cima do carro. Não sei se esse laço vai dar certo, mas eu vou tentar. E, galera, tá de noite, então eu vou fazer essa trolagem amanhã de manhã, né? Quando eu for lá pra casa da Rafa gravar, eu tô muito ansioso pra fazer, espero que dê certo. Então, vamos lá que eu vou lá pra minha casa aqui e eu vou colocar uma coisa na chave também pra ficar bem no estilo da Rafa, a chave desse carro, né? Galera, já cheguei aqui em casa e agora eu vou fazer uma alteração aqui na chave, olha só. A chave, ela veio assim, tá vendo? Com o negocinho aqui da locadora. E eu vou colocar esse chaveiro aqui, ó, que tem uma borboleta pra ficar mais a cara da Rafa, né? Mais cara de menina e ela acreditar mais. Bom dia, galera! Hoje já é o dia da trolagem. Ontem eu não mostrei pra vocês fazendo o laço, porque quem fez, na verdade, foi a minha mãe, porque eu não conseguiria fazer esse laço aqui. Olha só como que ele ficou. Não dá pra ver direito, porque ele tá todo amassado aqui atrás, mas ele ficou bem bonitão, bem grandão. Ou seja, agora já é a hora da trolagem. E pra ficar um pouco mais legal, eu criei um mini enigma com três dicas. Ou seja, até a Rafa chegar aqui no carro, que é esse carro aqui onde eu tô aqui dentro agora, ela vai ter que encontrar três dicas e chegar aqui no carro. Vai ficar muito legal, galera. Então vamos lá pra casa da Rafa agora. Eu volto lá de dentro, entendeu? Eu não vou mostrar eu chegando lá na casa da Rafa, senão com certeza ela vai desconfiar. O que é isso, Felipe? Por que tá fumando? Vai. Oi, amor, já começou o vídeo aqui, já tá gravando. Não, não. Felipe, eu nem imagino. Aqui, ó, gente. Não, não, Felipe. De novo. Descarga. Descarga. Vai logo, amor. Começou já a animação. Você tá dentro de um enigma, mas você vai gostar. Descarga. Pô, já era em negócio de vaso, eu não gosto. Você vai gostar. Oi, não tem nada aqui. Você vai gostar, amor. Descarga do quê? Descarga. Descarga, descarga. Tem outro descarga que eu sou de vaso? É, tá, não é preciso nada. Te dei uma dica já. Ai, Jesus. É, você devia ter raciocinado, né, que eu vim aqui pra cima, que você tava lá embaixo e tipo, tu acha que ia colocar alguma coisa lá no seu banheiro? Eu acho. Como? Eu não sei. Eu ficava distraída. Você pode ter entrado pra fingir que tu ia fazer xixi. Ai, eu achei. Viu? Ju, vai limpar a mão, Felipe, é o cocô, eu não vou. É o quê? Calma, explica pro pessoal. Ju, vai limpar. E toda vez que eu falo assim, Ju, vai limpar, é que ela limpa o cocô do cachorro lá, né? Quando o cocô... Ih, o cachorro quase cocô. Então, provavelmente é lá, lá embaixo. O que é que tá escrito? Cascata. Cascata? Cascate. Cascata, isso. É Cascata. Ah, porque eu acho que é muito velho, né? Isso é um T. Tem uma pista ali, gente, ali, ó. Já olhou na rua ou não? É, o que que tá escrito? Já olhou na rua. Já olhou na rua. Tem que pegar a chave pra ir lá na rua. Depois tu trava, meu amor. Calma aí, deixa eu sair primeiro, tá? Agora você vai fechar o olho, porque você não pode ver esse momento. Fecha, fecha. Fecha, aí vem, vem. Vem, mas fecha o olho. Fecha o olho. Olho fechado, olho fechado. Tá fechado mesmo? Tá fechado, fechado. Ah, eu tenho medo de pisar. Ah, fechado, fechado. Não abre, não abre. Ah, não, tô abrindo. Então fecha bem. Para, eu tô com medo. Eu tô aqui te trazendo, tô aqui te trazendo. Para você pisando cocô. Não, não tem cocô não que eu tô vendo. É folha, folha. Não abre, não abre. Para, eu tô me deixando. Eu tô fechando a porta de cama, não. Não, pode deixar rapidinho, rapidinho. Para, Felipe. Rapidinho, rapidinho. Tá preenchendo a sua. Tô preenchendo a sua. Para, Felipe. Calma, é rápido, é rápido. Porque sou é gente, é gente viva. É gente. Não, não, calma. Não é gente? Pode ser um obstáculo. Agora, quando eu falar três, você vai abrir o olho, tá? Um, dois, três, abre. O quê? Presente para namor. Não é possível. Presente. Presente para namor. Não, não é real, não é real. É sim, amor. Presente. Olha lá, vai lá, vai lá. Ali, galera. Caraca, você é muito. O que é esse? É um Fiat Mó... Ah, saiu aqui, ó. Gostou, amor, do seu presente? Meu? Não, eu não tô acreditando ainda. É sério? Como é que você arrumou esse carro? Ué, amor, comprei, né? A gente trabalha pra isso. Aqui eu vou te dar a chave agora, ó. Ai, tem aquele chaveiro. Chaveiro de borboletinha. Entra lá, amor. Gostou? Gostei. Gostou mesmo? Como que você fez isso, amor? Gostou, né? Só que você falou que tava querendo um carro. Que tava... Ah, eu quero um carro. Vou comprar um carro. Oi. Então vai. Agora entra aí. Vai, amor. Vai, amor. Abre, abre. Abre. Não tenho medo. Esse carro tá no seguro. Ainda tem que colocar seguro, amor. Mas aí é com você mesmo. Porque agora o carro é seu. Deixa eu entrar aqui. Felipe, mas tem um laço ali na frente. Como é que eu vou dirigir? Não, só pra você olhar. Entra aí antes. Ai, que bonitinho. Tem rádio. Tem rádio. Tem a Márcia. Tem tudo. Ajusta o banco aí pra você. Ajusta o banco. Não, mas calma aí. A gente fala aí. Qual foi a sua reação? O que que você... Não, ainda não tô acreditando. Essa é a verdade. Porque eu tô achando muito estranho. Ele tem me dado um carro. Sendo que ele nunca nem comentou comigo. Ele comprou vermelho. Que ele sabe que eu gosto de uma cor assim, mais chamativa e tal. Você que me falou, você falou assim, amor, eu tô querendo comprar um carro, tô olhando vários carros. Então, aí você falou assim, você tem que comprar um carro pequeno pra você conseguir estacionar. E aí eu tive essa ideia de dar um carro pra você, amor. Só você só me deu uma aula de direção. Me dá um beijo aqui. Me dá um beijo. É, mas agora você vai aprender com o seu carro. Porque tava com medo de aprender com o teu, né? É, verdade, gente. Sério, porque eu posso estragar. Se o carro é meu, eu não quero estragar. Então eu não vou dirigir. Você tem que dirigir. Tem um laço. Eu, a minha ficha tá caindo agora. Aqui eu vou ter um carro que eu vou poder ir no shopping, fazer várias compras, botar na mala do meu carro. Eu não vou mais precisar ficar falando assim, Luiz, me leva no shopping. Porque eu tenho agora o meu carro e eu tô muito feliz. Assim, eu não tô acreditando. Como que você gastou tanto dinheiro? Porque um carro é caro, né? Todo mundo sabe que o carro não é barato. Você tem que dirigir. Mas vamos botar um nome no meu carro? Como pode ser? Pode ser assim, Rafa Móvel. É... Fala mais nomes de carro. Eu tranquei ele? Não, não sei. Ai, não pode deixar o carro tá dentro. Tranca aí. Galera, tá tendo uma obra aqui no vizinho da Rafa. Então, se vocês estiverem escutando essa batida, é porque tá tendo essa obra. Mas vamos continuar o vídeo que a Rafa tem que dirigir ainda o carro dela. E aí, vocês vão pensar no nome. Comenta aqui embaixo o nome pro meu carro. Eu tenho que mostrar uma coisa pra você que o Luiz me deu. Tá, quando você acabar o banho, você vai lá ver. Que você não vai acreditar. Você vai chorar. Ai, que lindo! É, ele te deu aquele carro? É, ele te deu. Eu não tô visitando. Olha aqui, eu tô com a chave. Ah, mas não é possível. Aquele carro não é seu. Vai lá, amor. Dá umas voltas. Tá aqui, ó. É, seu móvel? Aham. Olha só, olha só. Essa chave abre mesmo o carro. Cadê o documento? Gostou, Rosane? Gostei, é bem bonito isso aqui. Ela também não tá acreditando. Não, mas o Felipe falou o que é. E cadê o documento? Deixa eu dar uma olhada. É de verdade o carro. Não, ele não roubou, não. Ele comprou o documento. Ai, eu tô vendo o nome dele. Ué, tu comprou mesmo esse carro? Ele comprou, ele comprou pra mim. Olha só que ele me deu bonito. Não, eu dou. Ele comprou, ele comprou. Ele chegou ao ato da bondade e ele me deu um carro. Dá um abraço. Filma aí. Descobre a filha na chave. Caralho. Que lindo. Vai lá, amor. Arrasa. Liga o carrão. Ele tá por aí. Vamos puxar. Vai, tá de primeiro? Não pode. Caraca, tá muito longe. Vai, vai, vai. Liguei, liguei, liguei. Parará, parará. Ó, como eu te ensinei, amor. Não solta ainda, não solta. Acelera antes, como eu te ensinei. Vai soltando a embreagem. Tem que soltar. Acelera, acelera, acelera. Acelera bastante. Acelera, acelera. Vai, vai. Vai, vai. Vai, amor. Vai, amor. Acelera, acelera. Acelera, acelera, mulher. Aê, aê. Gente, olha só. O Luiz foi lá na farmácia. E, sério, eu não tô acreditando ainda que eu tô aqui com o meu primeiro carro. É surreal, é surreal. Eu não tava planejando comprar um carro agora. Eu só tava pensando, pesquisando, mas eu não ia comprar agora. E ele me surpreendeu. Eu tô muito feliz. Galera, chegamos aqui na minha casa. A Rafa me trouxe aqui, né? No carro dela, né? Eu vim dirigindo. E eu tenho uma surpresa pra você. Vai lá, entra lá. Outra? É. Ai, meu. Então, amor. Eu quero que você abra aqui o porta-luvo. Tem mais coisa. Aham. Não, tá de zoa. Tá de zoa, Felipe. O que que foi, amor? Você alugou? Oi, amor. Você alugou o carro. Eu não tô escutando o que que tu tá falando. Você alugou o carro. O carro não é meu. Não, né, amor. Poxa, foi uma brincadeira. Foi uma trollagem. Ó, fica feliz. Feliz. Sorri, sorri, sorri. Ah, amor, não fica tão triste. Mas fala que você não imaginou, nem um pouco. Eu imaginei, mas você ficou insistindo. É, mas... Aí eu acreditei. Eu já tava pegando, amor. Eu até gravei o pessoal falando o quanto eu tava gostando do quanto você foi lá na padaria. Sério? Bom, gente, então. Esse carro é alugado, né, amor? Gostou da trollagem? Foi uma trollagem época diferente, não foi? Foi, mas eu não gostei. E eu planejei tudo com o pessoal, não foi não, gente? Olha a cara da rata. O pessoal sabia de tudo já há muito tempo. E agora? Eu não vou ter mais carro? Eu não vou mais poder ir no chão pra comprar mais roupa. E se você gostou dessa trollagem, não esquece de deixar muito like. Vai fazer alguma coisa pra se vingar, não, né? Claro, meu amor. Claro, você não perde por esperar. Não, amor, que isso. Olha aí. Olha a maldade. Claro. Você vai ver só o que vai acontecer com você. Não, eu tava planejando várias coisas maneiras pra fazer pra você de aniversário. Agora vai ser tudo ao contrário. Hum... Ó, mano. Não esquece de deixar muito like. Ah, vou cair na trollagem. Um super beijo. Vou correr aqui com você. Você vai ver se... Não, não corre. E até o próximo vídeo, galera. Vai cortar o cima. Tchau, não corre, amor. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma